Lá vem o homem Meu Deus do céu, que gravata mais linda Que gravata sensacional, olha os detalhes da gravata Que combinação de cores, que perfeição tropical Olha que rosa, linda, azul turquesa Se desfolhando sobre os tigelos gravos E as margaritas, margaritas De amores contas mil E isso não é só uma gravata Essa gravata é um relatório de harmonia e de coisas belas É um jardim suspenso, de pendurado no pescoço De um homem simpático e feliz Feliz, feliz, porque Com aquela gravata, qualquer homem feio Qualquer homem feio, vira príncipe Simpático, simpático, simpático Por quê?